E agora, tudo na internet aí, TV por assinatura, TV a cabo, o Jean em casa nunca tive, mas meus irmãos, olhem, esqueci isso daqui aqui, ó, em cima da mesa, tinham, eu via lá, esse daqui, ó, eu só não sei se tá marcado, mas aqui eram as festas que aconteciam, almoço de família, jantar, final de semana, churrasco, era tudo, gravava tudo, com a câmera, da filmadora. Você tem qual? Não entendi o que você escreveu, Júlio. Oi, Hinaldo, bom dia. Bem-vindo, Hinaldo, obrigada pelo carinho. O Jean, quando compramos, já era o tempo do DVD. Legal, né, Jean, a gente guardar essas coisas, né? A nova geração de agora nem conhece isso daqui, ó. Oi, meu amor, é, chegou, meu chão, sim. Dia 29, eu tenho riva por dente, não posso esquecer. Chegou, Moisa, com meu esmalte. Por isso que é bom o marido, bonzinho, né, gente? Oi, Juliana, bom dia. E, Naldo, você merece like, já deixei, obrigada, Naldo. Juliana, compartilhei a live, obrigada. Tia, eu tô respirando pela boca por causa do nariz entupido. Meu Deus, que judiação. É horrível isso. Tinha, amor, magenta? Ela nem, ela falou que lá não tem, ela só foi de outra marca. Ah. Essa mesmo, amor. Uma pra mim, uma cofira. Ó. Ele vai ficar todo feliz. Olha, essa pastinha aqui, que eu deveria ter comprado faz tempo pra me pôr meus exames pra levar. Obrigada, minha vida. Mas e daí, você não trouxe outro vermelho? Você não trouxe outro vermelho? Não, porque você fica no mês. Ah. Então eu vou passar o carmin, né? Mas de boa, amor. O importante é que você foi lá. Obrigada de coração, tá, vida? Júlio, moça, mostra a sua live. Que? Inaldo, Juliana, Figueiredo. Obrigada, Ju. Amanda, fala pra tua mamãe comprar Naridrim ou Sorine. Vai melhorar suas vias respiratórias. E também dá pra fazer aquela lavagem, né, né, Jean? Com a seringuinha e soro fisiológico. Enche a seringa. Só que tem que saber fazer, né? Ah, prima, Nádia. Bom dia, prima, nessa live de manhã. Uhul! De manhã, prima. Prima, volta um pouquinho a live no gravado aí pra você ver o DVD do meu casamento. A capa. Olha, eu pedi pro Moisa comprar uma pasta pra mim e uma pasta pro Cadu. A minha é pra mim colocar meus exames que eu vou fazer agora. Que a outra pasta já tá muito cheia. E a do Cadu, Cadu, colocar as provas de escola dele. Que ele tá fazendo. E pra tirar aí, deixa eu tirar com a cetona mesmo essa colinha que tá aqui. Sim, loira. O Jean, ingrata. Ah, ela acabou de pôr Sorino. A prima, já tá bom, ok? Vê aí, prima. Volta um pouquinho pra você ver a capa do meu DVD do meu casamento. Eu tava mostrando pra eles que eu tenho o DVD, tenho o videocassete. E bom dia, Nádia Binha. Bem... E aí, seu reino. E aí, seu reino.